O momento de oração de Jesus com seus discípulos Sendo ele Deus em oração e os discípulos ali ao seu lado também chamando a Deus de Pai e recebendo o mesmo exemplo de como se colocar numa atitude oracional Lucas faz questão de frisar e a sua oração é num lugar retirado, um lugar à parte É o que fazemos aos domingos, todos juntos num templo sagrado para celebrar a Eucaristia Ali o sacerdote e o povo ao redor do altar da Eucaristia e da Palavras Juntos em oração, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor da vida Como discípulos não somente dirigindo preces ao Senhor Mas também alimentamos-nos dele pela Palavra e pela Eucaristia Que momento eterno, vivemos ali o mistério da morte e ressurreição do Senhor Pois bem, é justamente colocando a oração no início das grandes questões de Jesus Que Lucas inicia o texto desse dia Essa é uma das características do Mestre Sua condição de vida é oracional Pois ele é todo para o seu Pai E está sempre voltado para o Pai Intercedendo por todos os seus Amém, amém, amém Obrigado.